E aí pessoal, eu sou o Felipe dos Anjos, vim aqui para mais um vídeo no canal. Estamos aqui com a 85ª parte da série de Eldering no canal. Espero que vocês estejam gostando, vocês estejam curtindo a nossa sequência de gameplay aqui de Eldering. Se você puder deixar aquele likezão maroto, ativar o sininho e se inscrever no nosso canal, ajuda e muito. Muito obrigado desde já. Lembrando que eu vou deixar nos cards aqui em cima, quem não assistiu a gameplay de número 84, dá um chegar lá, gameplay foi da hora, trazer aqui para vocês, beleza? Vamos lá, vamos dar continuidade aqui naquela parte de baixo, na parte do gelo lá, no mapa do gelo. Na verdade eu nem sei se eu estou mais na parte do gelo, acho que eu não estou mais. A Melina me levou para outro local. Vamos ver, vamos ver o que tem nessa gameplay aqui para a gente, gameplay de número 85. Vamos embora. Na gameplay passada, na passada não, na gameplay sem cessar, passada a outra, na gameplay de número 83, a gente enfrentou um boss, um gigante de fogo. Cara, passei em perrengue para matar ele, mas matei, assiste lá, belezinha? Vamos embora. Agora que aqui eu sei que tem uns carinha nojento aqui, mano. É isso, cara. Vamos ver como é que eu posso matar eles. Vamos ver como é que eu estou matando. Vamos pegar a minha... Minha balanças aqui. Uma malata. Tô nem um pouco a fim de morrer com esses carinhas, não. Vamos ver como é que eu estou matando. o bicho chato, fazer a primeira corrida que eu fiz Agora vamos seguir que aqui tem tudo para a gente Uma espécie de animais aqui Pedra de forja pra caralho que o jogo está me dando agora Aparentemente aqui não tem mais nada, só essa pedra de forja Mas não tem mais nada, só essa pedra de forja A primeira corrida é a primeira corrida A primeira corrida é uma corrida A primeira corrida é a primeira corrida A primeira corrida é a primeira corrida seta grande de relâmpago, até agora eu não usei flecha deixa eu ver o que que tem pra cá, já que esse carinho tava vindo pra cá o bicho era mago? provavelmente ele ia ficar me atacando se eu só passasse na parte de baixo corre rápido, as espadas da luz reveladora que são essas daqui ó, mostrei o Yugi Oku e o Adorin enfim, atacou eles primeiro, vambora eu acho que eu tô voltando pra onde eu tava vou fazer onde eu vim, me descer de fato tá, vamos ver aqui primeiro, tem mais bichinho ali ó se esconde não bicho se esconde não bicho essa não ataca mais livro sagrado de oração de dragão ancião mano cara esse livro é ó, não sei, não sei pra que que serve mas Bicho vai se esconde não xсть não tem como né meu amigo você tá de sacanagem e vambora vamos seguir Opa tem uma graça ali oitagésima quinta parte é o The Ring no canal dos anjos de game e olha o quanto a gente tá evoluindo aqui cara depois número 85 e vambora deixa eu só ver o que volta aqui cara o que tem aqui eu fico imaginando como que deve ter sido trabalhoso fazer um game desse tipo aqui não a toa ganhou o melhor o prêmio de melhor jogo de dois mil e vinte e dois e pelo menos a gente tem uma graça aqui com o barulho eu sou o minerador da pedra sombria dá pra me descer aqui né cara eu vou pro outro lado que tem alguma coisa lá vamos lá vamos ver no outro lado ali ali onde eu tava né o dragão lá beleza vamos ver o que que tem do outro lado ali do passei batido vamos ver lá que tem um item pica brabo ali fica mais pra não ter nada né um item pica brabo ali o carão duas runas de herói já valeu a pena o nome de vinte que vindo pra cá né tá no elevador aqui né não quem tem aqui ó equilibrado eu vou pro outro lado e eu vou pro outro lado eu vou pro outro lado e eu vou pro outro lado né eu vou pro outro lado Vamos ver o que tem nesse elevador aqui. Pera, pega uns barulhos bizarros, mano. O cavalinho não dá. Provavelmente ali deve ter algum boss pra gente enfrentar, não tenho dúvidas disso. Vamos subir ali e seguir pelo outro lado. Por aqui tem um elevador que a gente desce, né? Pro outro lado a gente desce também, né? Na verdade eu tô um pouco perdido aqui, nem sei onde eu vou. Tá, mas vamos lá, vamos lá pra aquela parte ali, depois a gente desce nesse elevador. E como dos dois lados eu tô descendo, às vezes eu tô indo pro mesmo local, tanto de um lado, tanto do outro. Aqui tá a graça, pra cá não tem nada. Vamos embora. Vamos lá. Tá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Essas caveirinhas aqui, vamos chegar lá. Eu acho que pra cá não dá pra mim passar nada, não dá sim. Seu Cláudio talvez dê. Maraca, isso é tudo aqui, do lado de baixo, olha isso. Deixa eu só ver qual é essa... Não dá pra ver, não dá pra ver que é um campeão. Não! Ai, ai. Olha pra baixo, Felipe, olha pra baixo que esse não dá. Como eu tenho que morrer, né? Já faz parte eu morrer no... A bodega da gameplay, não é? Não tá tranquilo. Fala que agora eu tenho que matar aqueles outros de novo. Ah... Ah... Vamos lá. Olha só, essa magia aqui na Leoreu, Leoreu tá muito brava. A gente vê que só tem aquela outra lá. Geralmente essas caveirinhas, elas são mais fraquinhas. Vê se de fato dá pra matar elas de boa. A magia vai dar a volta. Ela quase cai de novo. Tchau. 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 para cá não tem nada, vamos subir vamos ver esses rolamentos assim ali é onde eu estava né não tem nada, era só isso mesmo ah não, dá para descer aqui, estou viajando não tem nada, vamos ver está de sacanagem se jogou ela está de sacadinha flecha de ouro está aqui então a gente está descendo tem que pular nessa linha tem que pular até, mas eu consegui pular que só está aí vamos embora, agora vamos ver o que tem para a gente aqui falta mais uma graça ali caralho, matou com uma porrada só porra, vou voltar tudo de novo tem que ser tenso cara 20 minutos de gameplay meu cachorrinho começou a latir por causa dos fogos faz parte mas enfim, está bom também vocês não ligam não tá, vamos embora, vamos seguir de novo volto tão arrependido matar logo essas portareiras, essas caveirinhas daqui foda que elas estão na parte de cima se eu não matar elas vai ficar penamente na pirena vamos lá vamos lá vamos lá essa magia da luz eu achei pra cacete eu achei pra cacete não jogou vai embora vai embora Tá? 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 Mãe, se escandem essa mão de chato. O que é isso? Se você quiser, eu vou não ver a data. Se você quiser, eu vou não matar. Se você quiser, eu vou não matar. Se você quiser, eu vou não matar. Eu acho que não foi ele não. Eu estou ali. Eu vou não matar. Eu vou não matar. Eu vou não matar. Deixa ele lá quietinho. Eu vou não matar. Eu vou não matar. Eu vou não matar. Eu vou não matar. Eu vou matar. Eu vou matar. Eu vou matar. Eu vou matar. rapaz, rapaz, que bichinho sinistro mais foco o meu cachorro começa a latir sombria número 9 porra que eu tenho que pular não ih onde eu caí mano não 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 a graça lá de cima. Eu nem sei se é pra cá que eu tenho que vir, tô achando mais vantagem eu subir, eu vim por essa graça aqui, pegar a outra aqui, vou fazer isso mesmo, porque eu não sei nem onde eu tô, o fato é que eu vou ter que passar tudo de novo né, tava aqui com meia hora já, se não eu ia perder aquela graça lá. Pior que eu tô com 54, nem sei qual é o nível que eu tenho que pegar, se eu perder eu só preciso até que eu tô com o nível, até que eu tô fazendo o nível. É o seguinte, vou voltar ali. Vou voltar ali, vou botar o... Vou aumentar meu nível que aí fica mais fácil de eu... Se eu perder, vim a perder, aí não tem problema. Minhas saunas. Agora sim, agora sim tá de boa. Porque a graça, ela tá logo ali cara, não tá longe não. Não, foda essas porra dessas... Vou tentar ruxá-lo, vou tentar sair pulando. Se não der certo, paciência. Vou tentar passar por elas correndo. O bichinho tá ali pro outro lado. Aqui tem um. Vambora. Tá logo ali ó. Beleza. Assim fica mais fácil. Pessoal, vou finalizar por aqui. Essa foi a... Gameplay de número 85 aqui no canal do Elder Wing. Espero que vocês... O canal do Elder Wing é o canal dos Anjos Gameplay de Elder Wing. Espero que vocês tenham gostado da nossa sequência de gameplay aqui. Se você puder deixar aqui o like, ativar o sininho e se inscrever no nosso canal. Eu agradeço de coração. Estamos finalizando aqui com quase 34 minutos de gameplay. Muito obrigado pela companhia. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.